Música Meu raciocínio frio, bolo verso pra cantar A vida como ela é, sem maquiar o pesadelo tá no ar E o sangue derramado é o veneno da minha rima A ira do assassino na intenção de matar Que invade o cinema dando tiro sem parar O detento rebelado, que reivindica a criança desnutrida Que chora por comida, na pedra do ladrão, na ação de criminoso Que enquadra o carro forte na púria com sangue no olho O corpo degolado na beira do rio É o filho da madame que se pá reagiu A favela tá cercada no combate ao tráfico O traficante tá na mansão e não No barraco tem farinha no navio Maconha no jadinho, empresário promovendo prostituição infantil Oitão engatilhado na nuca da burguesa Arrastada no farol, sem blindagem, sem defesa Sua merced, seu dinheiro, seu comporto É atrativo pro ladrão cortar seu pescoço Meu verso é verídico, doutor Faz de família sem emprego Virou sequestrador e você é responsável bacana Faz do brinde de champanhe a tragédia humana Vai chover na sua casa, latrocínio Vai correr um rio de sangue no seu condomínio Mas aí, se tem boy no caixão, não me deixa triste não Que aqui é o pesadelo que prossegue, ladrão O pesadelo tá no ar, sistema vai tremer Tribunal facção, não pague pra ver Seja lá na sul ou lá na leste Ratatata, o pesadelo aqui prossegue O pesadelo tá no ar, sistema vai tremer Tribunal facção, não pague pra ver Seja lá na sul ou lá na leste Ratatata, o pesadelo aqui prossegue Ratatata, o pesadelo aqui prossegue Na fúria, na febre, na trilha do terror que o sistema oferece Facinouras, rastro de sangue, cacuchos defragado O crime hediondo, o homicídio qualificado Aquele que mata o boy só quer comida no prato Um troco de faxineiro, um norerite, o salário Sem luxo, duplex imobilhado Diferente do político que rouba os cofres do estado Campanha eleitoral, lava o dinheiro dos tráficos Do ladrão requintado, de terno engravatado Desce o voto pro partido do demônio E vai ter luto, tristeza, muito sangue Jorrando, falta de escola, saúde e moradia Descaso total, diante da fome A paz é utopia, é inevitável 5-7 a mão armada, sequestro Relâmpago na coroa de caranga e portada Que espera que se desespera Na mira do oitão, mas cala a boca Vadia, que seu choro não comove ladrão O plano audacioso que desafia a autoridade A mente criminosa que põe e choca a sociedade O louco homicida que invade a mansão Que faz de refém apresentador da televisão Colocando uma arma na cabeça do bacana Leva seu carro, seu roleque e sua grana É o que o sistema impôs pra favela Polícia, revolver miséria Mas aí, se tem boy no caixão Não me deixa triste não Aqui é o pesadelo que prossegue ladrão O pesadelo tá no ar, sistema vai tremer Tribunal facção, não pague pra ver Seja lá na sul ou lá na leste Ratatatau, pesadelo aqui prossegue O pesadelo tá no ar, sistema vai tremer Tribunal facção, não pague pra ver Seja lá na sul ou lá na leste Ratatatau, pesadelo aqui prossegue Tribunal facção, quadrilha formada Aí Judas, cuzão, locomotiva não para Atravesso o olho, o gordo desloca o maquicilar Pega o queixo do chão e tenta me buscar Sou soldado do inferno, prossigo na missão Do berço ao caixão, a mesma opinião A moda é pra cu, que sonha com status Não quero dano de BMW, na beira do meu palco Vive em Auschwitz, versão brasileira Me esquivando das granadas, relatando da trincheira O gamba é colar em baça, não tem nada no meu bolso Vai se foder PM, aqui não tem troféu pra porco Não foi bom minha coroa pedindo comida A estrada podre da vida fez de mim um homicida Matando o boy com torpeda intelectual Condecorado pela favela Eduardo Facção Central Já quis a dona da boutique com dinamite Mas hoje foda-se suas joias Se eu me tisse o bicho, não tô na cena Pra ser prêmio Nobel da paz Só quero um velório com respeito e nada mais Seu poço de petróleo, seu Chrysler zero Vira lixo no click-clack da 380 Contracendo no cenário de destruição E dor na produção de terror que você financiou Se não fosse o rap, também tava de uso Se te enforcando com a sua gravata Amarrada no lúcio O maloqueiro não se comove Com o boy se decompondo Quem planta a morte acaba morto É a regra do jogo O pesadelo tá no ar Sistema vai tremer Tribunal, facção Não pague pra ver Seja lá na sul ou lá na leste O pesadelo tá no ar O pesadelo tá no ar O pesadelo tá no ar O sistema vai tremer Tribunal, facção Não pague pra ver Seja lá na sul ou lá na leste O pesadelo tá no ar O pesadelo tá no ar O sistema vai tremer Tribunal, facção Não pague pra ver Não pague pra ver Seja lá na sul ou lá na leste O pesadelo tá no ar O pesadelo tá no ar Tchau